Beleza, vamos lá dar prosseguimento A correção dos exercícios Do percurso 7, do percurso 1 Do livro de vocês Nós já fizemos 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 E a gente vai para o 10 Você disse página 10 É a página 76 E 77 Obrigado, se eu falei errado me perdoe Gabriel, muito obrigado mais uma vez pela ajuda Página 76 Página 77 Atividades Dos percursos 7 e 8 Agora foi? Agora foi Beleza, obrigado e desculpa o equívoco Que eu falei, vamos lá Em 2006 foi aprovada A lei Foi aprovada a lei federal Número 11.340 Que é mais conhecida como a chamada Lei Maria da Penha Criada para reprimir a violência contra a mulher Para minimizar ao máximo Essa problemática histórica Estrutural Que a gente já discutiu bastante Nas questões anteriores Inclusive Teve aniversário recente Dessa lei A comemoração recente Dessa lei Que foi no final Do mês passado E aqui nós temos Acervo da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres No governo federal Lembre-se que essa secretaria foi extinta Essa secretaria foi extinta no atual governo Nós não temos mais Você pode superar mais essa barreira O medo de falar de violência Então aqui nós temos O Ligue 180 Central de Atendimento da Mulher Com um dos objetivos É justamente fazer a denúncia E mantendo o sigilo Porque entre os fatores que inibe Que as mulheres façam denúncias Dos seus companheiros De seus familiares Ou de qualquer outro tipo de agressão Por parte de homens É justamente o medo de retaliação É o desconhecimento da lei E tal Certo? Então vamos lá Em cima disso nós temos o item A A relação entre o cartaz E a lei Maria da Penha Vocês sabem que não é pra... Tentando encorajar Largar o medo e denunciar Perfeito, né? Assim, é sempre bom Em termos de uma organização Dentro da norma culta da língua portuguesa A gente não vai começar com sim ou com não A gente pode fazer um início afirmativo A relação... Deixar claro com claro Deixar claro isso aí Só que você não vai começar Sim, tem, né? Não existe isso dentro do português Tudo bem? Então o que é importante perceber? O que é importante perceber dentro dessa relação? Porque primeiro Tem relação direta, né? Isso O que o cartaz passa de mensagem? Vamos voltar aqui O que o cartaz passa de mensagem? É a questão do medo Tudo bem? Ou seja, ele está destruindo o medo Está rasgando o medo E para isso Utilizando como estratégia Uma denúncia anônima O Ligue 180 Tudo bem? Deu para entender aí? A ideia do cartaz? Qual que é a barreira que tem que ser superada aqui? É justamente o medo Deu para entender? Certo? Então o cartaz passa, né? A necessidade de enfrentar o medo, né? E de denunciar a violência doméstica Tá certo? Ao mesmo tempo A gente pode perceber Que ele chama atenção também Para a necessidade de ampliar o atendimento A mulher Vítima de violência Então existem, por exemplo A delegacia, né? Ou delegacias especiais de atendimento à mulher Existem órgãos públicos, né? Inclusive em atendimento psicológico, né? De atendimento à mulher Não sei se vocês já viram Carros da Polícia Militar Que tem até uma corzinha lilás Como essa cor aqui, ó Próxima a essa cor aqui Que eu estou fazendo para vocês, ó Carros da pele Nunca nem vi Tá vendo aqui essa corzinha aqui, ó? Aqui no Rio de Janeiro Tem carros, né? Da Polícia Militar Que são específicos Para visitarem casas A mando da justiça De mulheres que estão Sobre algum tipo de De proteção, né? Judicial ou não Para ver se está tudo certo Ou seja, periodicamente Essas mulheres recebem essa visita Para que as policiais militares Mulheres Possam, de fato, averiguar Tudo bem? Gente, alguma dúvida? Sim ou não? Não Claro que não Vamos lá Quais outras barreiras Além do medo Da violência Que as mulheres enfrentam Quais outras barreiras São enfrentadas pela mulher No lar Preconceito E na sociedade Perfeito Preconceito também seria, né? Só reparem que aqui a gente está falando de Primeiro Quais Então é plural Outras barreiras Segundo Que está pedindo no lar E também na sociedade Tá certo? Então a gente pode falar primeiro Respostas anteriores Como nós falamos, né? A diferença de rendimentos A média salarial do homem É muito maior Que das mulheres Tá legal? Quando a gente fala do lar A sobrecarga de trabalho Por que isso? A gente lembra da chamada Dupla e tripla jornada? Que as mulheres Além de trabalharem Né? Em busca de um rendimento De um salário Bacana Muitas delas Inclusive Não tem os seus companheiros Como Complementadores De renda Ou seja São chefes de família São São sustentos Né? Elas que garantem Literalmente Né? Sozinha O sustento da sua casa Muitas Também Que tem o seu companheiro Mas seu companheiro Encontra-se em situação De desemprego Certo? E elas executam As mais variadas tarefas Então além dessa Atividade Né? Que visa Um sustento físico Né? Um sistema Um sustento econômico Da casa Elas ainda tem O que? O cuidar dos afazeres Domésticos E também Cuidar dos filhos Por isso que a gente fala De dupla e de tripla jornada Então as mulheres Trabalham Em média Semanal Sete horas a mais Do que os homens Certo? Beleza? Né? Então é uma sobrecarga Muito grande No trabalho E além disso Acho que foi a Gabriel Que falou agora Né? No início O preconceito Tanto em casa Como em termos De sociedade O assédio Que elas sofrem Né? Em relação A patrões Né? O número De lideranças Né? Ou seja Postos de trabalho De chefia Que são muito reduzidos Em relação A mulher Né? Quando comparado Aos homens A dificuldade Né? Literalmente De você subir De você Galgar Hierarquias No trabalho Superiores Né? Isso é uma dificuldade Muito grande Certo? A gente pode falar Inclusive na representatividade Política Quantas mulheres Né? Tem a sua representatividade Política Garantida A gente pode perceber isso Né? Isso é uma herança histórica Tá? Certo? E o preconceito Ele é visto E percebido E praticado Das mais valedas Mas não só em trabalho Por exemplo É em jogos Mesmo Também Esportes Né? Perfeito Olha por exemplo Por exemplo Tem um anime Onde eles praticam esporte Onde lêem O poema A parte final do poema Depois lêem a parte inicial Aí você tem que pegar mais rápido Que o oponente A carta Aí Devido a A nova membra Do lado Do clube dele Ser Uma mulher Dentro do torneio O cara Do outro time Estava ajudando ela Entendi 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 Gente Deu pra entender aí O que se esperava Do item B Do número 10? Sim? Sim Então Matamos aqui Matamos aqui a B Vamos pra 11 Tá bom? Observe os gráficos Por que que tem alguém Por que que tem um Acho que o Lucan Tá rodando No chat O que que é gente? O que que tá rolando aí no chat? Pergunta aí pra Titi Fala Lucan Não O Lucan Tá botando um monte de ponta Aqui Lucan Concentra aí filho Vamos lá Vamos concentrar Observe os gráficos E responda as questões Então aqui nós temos As grandes regiões brasileiras E as pirâmides etárias Tá legal? Certo Quando a gente fala Das grandes regiões brasileiras A gente tá falando Da referência A divisão A classificação Regionalismo Político-administrativo Do IBGE Então nós temos A região norte Região nordeste Região sudeste Região sul E a região centro-oeste Sendo representadas Nós já estudamos As pirâmides etárias Que apresentam As frações Em faixas etárias A base da pirâmide Que a população jovem A população aqui no Brasil Vai na faixa etária De 0 A 19 anos A fração Que corresponde Ao corpo da pirâmide Que é a população Madura População adulta População madura População que tá Grande parte dela Compreende A população Idade ativa A população Economicamente ativa E a população Que corresponde Ao topo da pirâmide A população Que vai acima De 60 Ou mais É o topo Da pirâmide População idosa Ou envelhecida O que nós sabemos? As pirâmides etárias Elas deixam claro O grau De desenvolvimento Socio-econômico O posicionamento Dentro de uma transição Demográfica Tá legal? A gente consegue perceber Lintidamente isso E em determinadas Determinadas pirâmides A gente consegue perceber Claramente Sobretudo em pirâmides De regiões Cuja transição Demográfica É mais avançada O quanto Nós temos Uma diferença Em termos De expectativa De vida Entre homens E mulheres Certo? Olhem por exemplo A pirâmide do sul E a pirâmide do sudeste Principalmente Ao equilíbrio Em termos De nascimento Entre homens E mulheres Um pequeno percentual Favorável Em relação aos homens Mas ao longo Da vida A gente pode perceber Que as mulheres Ocupam O maior percentual Em relação A população idosa Ou seja Nós temos Uma expectativa De vida Maior Da mulher Em média Em relação aos homens Isso se deve A vários fatores Primeiro Ao fato da mulher Ter um cuidado Maior com a saúde Uma prevenção maior O homem De fato Ele se trata A prevenção É muito baixa Colocada em segundo plano A gente pode perceber Que na faixa Entre 20 e 35 anos O número de mortes De homens É muito maior Que de mulher Em termos de violência No trânsito Violência Em termos De brigas de bar Mortes traumáticas No trânsito Acidentes Esportes radicais E também A gente pode falar Que em termos De postos de trabalho Com maior agressividade física Que exige muito Físico Como por exemplo A construção civil Algumas atividades Ligadas ao campo Que são culturalmente Desempenhadas Principalmente Aqui no Brasil Por homens Tá bom? Existem vários fatores Tá certo? Beleza Então as pirâmides Que apresentam Uma base menor Isso significa Que nós temos Uma taxa de fecundidade E fertilidade menor Que implica Numa menor taxa De natalidade Então a gente pode perceber Que são pirâmides Com baixa taxa De natalidade Que são pirâmides Em momentos de transição Mais avançados Na transição demográfica E ao mesmo tempo Você pode comparar O topo Quanto mais largo O topo Maior expectativa de vida Isso é típico das regiões Mais de maior desenvolvimento Então por exemplo Quando a gente pega A região sul E a região sudeste O que você percebe? Uma base mais estreita E um topo Mais alargado Ou seja Uma menor natalidade Uma maior expectativa De vida Quando comparada As outras pirâmides Olha por exemplo A pirâmide Da região norte Olha como a base É muito larga Tudo bem? Certo? Seguida aí Da região Da região nordeste Certo? Então comparativamente Essas regiões Apresentam Uma maior natalidade Uma menor expectativa De vida Quando comparada As regiões Sul e sudeste Tudo bem? Como a região sudeste Apresenta A maior concentração De pessoas Ela impacta Diretamente Na pirâmide etária Do país Do território brasileiro Do Brasil Da população brasileira Tá legal? Gente É importantíssimo Você saber ler Saber interpretar Aquilo Que uma pirâmide etária Demonstra Você consegue extrair Muito Dessa pirâmide etária E sempre lembrando Da importância Desses gráficos Para a administração pública Para uma boa administração Você precisa conhecer A sua população Comparar Pirâmides etárias Isso consegue Dar uma clareza E ao mesmo tempo As projeções Propostas Por organismos Como o IBGE Para que possam De fato Orientar as políticas Públicas Não somente As políticas públicas Do agora Mas de fazer Uma projeção Ou seja Você criar condições De antecipar Determinados tipos De problemáticas E de fato Garantir A qualidade de vida Para essa população Em termos de escola Oferta de vagas Escolas Creches Hospitais Entretenimento Acessibilidade Transportes Alimentação Certo Infraestrutura sanitária É preciso entender A população De um país Para melhor Administrá-la Tá certo Beleza Então vamos lá Gente Alguém tem alguma dúvida Na interpretação De uma pirâmide etária Não Não Nós falamos bastante Sobre isso Eu fiz alguns mapas Alguns esquemas Para vocês Beleza Então tá aqui Aponte Em qual Ou quais Regiões Ocorreu O percentual Mais elevado De população idosa Olha só Mais elevado De população idosa Com mais de 80 anos Qual é o termo mesmo Que a gente usa Para essa população Eu esqueci Super idosos E que é isso Quem falou Gabriel? Eu Eu mesmo Gabrielzinho Falou Repete aí Gabrielzinho Chamados super Super idosos Que isso Moleque Tirando Onde Ele tá quase Lá Tá quase o que? Tá quase lá Ai meu Deus Vamos lá Preste atenção aqui Mas valeu Pela lembrança Do conceito Parabéns Gabriel Você tá sensacional Como sempre Então A De novo Tá aqui Quais regiões Qual região Que vocês apontaram Que vocês apontaram aí Ao longo da explicação Até dei a resposta Pra vocês Né? Quais que vocês apontaram aí? Região sul E região sudeste Vocês concordam? Sim Tá? Região sul E região sudeste Como a gente pode perceber aí Tá certo? Olha B Identifique A Ou as regiões Que possuem O maior percentual De população Entre Zero E nove anos Ou seja O componente Da base Da pirâmide Né? De idade Em relação A população total Em 2010 Qual é a causa Mais provável Dessa ocorrência Então primeiro A gente vai Falar sobre A região Tudo bem? Norte e nordeste? Então Olha pro nordeste aí Fazendo um favor Você pode perceber Que o nordeste Já vem apresentando Um certo Uma certa redução histórica Tá? Então a região Que mais se destaca Né? Em termos de população De zero A nove A nove anos Então são as duas As duas primeiras Os dois primeiros Tracinhos aí Da pirâmide Tá legal? Olha como a região Norte tira onda Se a gente acrescentar A população Até 14 anos também Né? A região norte Tira muita onda Em termos de percentual Então isso mostra Que é uma alta Expectativa Uma alta taxa De fecundidade E uma alta taxa De natalidade Não é isso? A região norte Apresenta aí Os dois maiores São o norte E o nordeste? Sim Mas assim Em termos De conjunto Total Da população A questão Tá pedindo isso Tá vendo? Né? Em relação A população total Olha aqui Em relação A população total Então a gente Vai perceber Que a região norte Representa Em relação Ao total Da população Cerca de 20% Ou seja 20% Do total Refere-se Referem-se A população Entre 0 e 9 anos Esse é um percentual Muito significativo Em relação Do total Tudo bem? Tudo bem? Certo? Certo Beleza? Aí só que na sequência Tá pedindo Qual é a causa Mais provável Dessa ocorrência? As altas taxas De fecundidade Que vão E as baixas De mortalidade Não, não Aí no caso Tá falando só Do percentual Ah, sim, sim, sim No caso Na questão Então você vai Você vai falar Que as taxas De fecundidade São elevadas Né? O número médio De filhos Que se espera Né? Que uma mulher Tenha na sua idade Fértil No seu período Fértil Que vão impactar Diretamente Na taxa De natalidade Certo? Se você quiser Aprofundar um pouco Mais isso Você vai explicar Né? Que isso se refere Regiões De maior concentração Né? De baixo desenvolvimento Urbano e industrial Regiões Mais Agrárias Né? De menor Escolaridade Para a mulher De menor inserção Da mulher Do mercado de trabalho De menor acesso A tratamentos De menor acesso A métodos contraceptivos Que isso dificulta O planejamento familiar Certo? São todos fatores Que justificam isso Tá bom? E ao mesmo tempo A gente não pode deixar Nunca de lado As chamadas Políticas públicas Negligentes Né? Porque o Brasil Não é um Brasil São Brasis Né? É uma grande desigualdade E essa desigualdade Também É deixada Clara Né? Ou seja Fica explícito Aí Nas comparações Entre as pirâmides Etárias Das regiões Tá claro Para vocês? Aham Tudo bem? Agora tem um tal De diga não As aulas online Vamos lá Vamos deixar esse assunto Para depois Em relação aos assuntos Das questões Tudo no esquema Gente? A A foi E a B também foi? Sim Tem certeza? Nenhuma dúvida? Nenhum comentário? Nenhuma contribuição? Nenhum acréscimo? Nenhuma dúvida? Nada Nenhuma dúvida?